Beleza galera, aqui é o Rodrigo Canários, estamos fazendo parceria agora com um alemão aí, um ajudando o outro, o que deve fazer sempre né, tem vários canais aí, canais com conteúdo que é muito bom, importante né, que a gente sempre está ajudando a galera, eu sou o Rodrigo Canários, eu tenho um canal no YouTube aqui, esse canal resolvi montar para ajudar as pessoas que muitas vezes estão precisando, com dicas, maneiras de ideias né, é isso aí, e eu vim aqui para convidar vocês, conhecer o meu canal, pode ir lá visitar, vocês visitam o meu canal, se vocês gostarem do meu conteúdo, das minhas dicas, de maneiras de ideias, você se inscreva e não esqueça de apertar o sininho, tá, e sempre estou postando vídeos aí, para a galera, para os iniciantes, e para quem já sabe também, eu sigo o canal do alemão há muito tempo, mais de um ano aí, e fico postando meus vídeos, era só para mostrar, com meus amigos canários, de repente, a galera começou a pedir dicas, aí resolvi fazer as dicas né, e para ajudar todo mundo, então não se esqueça galera, deixa like nesse vídeo, já deixou like? Ah, então beleza, se você não for inscrito, se inscreve nesse canal aqui hein galera, do alemão, gente boa, beleza? E não se esqueça, vai no meu canal lá, se inscreva, aperta o sininho, se você gostar, beleza? Se você não for gostar, não tem problema, estamos aqui para ajudar todo mundo, né, e é isso aí, obrigado alemão por tudo, um grande abraço, fui!